E só pra te lembrar Amanhã, amanhã eu não vou tá aqui Eu não vou te esperar Não, não fala nada que eu não tô afim de ouvir Eu vou botar aquela roupa que você odeia Eu vou sair pras meia-noite e meia Eu vou sentar, não tô de brincadeira Cê vai chorar, ligar a noite inteira Sinceramente eu nem ligo, cê foi injusto comigo E sinceramente eu nem ligo, cê foi injusto comigo Hoje eu só quero dançar Até o chão eu vou, cê vai me ver bolar Vai me pedir, eu não dou Eu não dou Eu não dou Eu não dou Cê vai ver Cê vai ver Cê vai ver Que o jogo virou Cê não percebeu Eu não viu quando eu joguei Quem não quer sou eu Cê vai ver 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 E só pra te lembrar Amanhã 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 Eu não vou tá aqui Eu não vou te esperar Não, não fala nada que eu não tô afim de ouvir Eu vou botar aquela roupa que você odeia Eu vou sair Eu vou sair pras meia-noite e meia Eu vou sentar, não tô de brincadeira Cê vai chorar, ligar a noite inteira Sinceramente eu nem ligo, cê foi injusto comigo Não me deu amor E sinceramente eu nem ligo, cê foi injusto comigo Não me deu amor Eu não dou Eu não dou Eu não dou Não, 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 não Eu não dou Eu não dou Cê vai ver Cê vai ver Cê vai ver Cê vai ver Que o jogo virou Cê não percebeu Eu não viu quando eu joguei Quem não quer sou eu Cê vai ver 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 Cê vai me ver lá no topo Uma cordãozão de ouro As irmãs lhe estouro